Diferentemente de Manassés, o rei Josias teve uma postura, um comportamento cuidadoso. Destacam-se pelo menos sete comportamentos altamente positivos na vida de Josias. Número um, ele viveu em retidão diante de Deus. Número dois, Josias copiou os bons modelos e deixou para lá os maus exemplos. Número três, ele administrou corretamente o tento de Deus. Quatro, ele soube trabalhar em equipe. Número cinco, Josias reconheceu que acima de sua autoridade de rei, estava a autoridade do rei, Deus. Número seis, Josias buscou orientação divina. E número sete, ele foi sensível à palavra de Deus. Amigos e amigas, pela graça de Deus, todos podemos deixar legados positivos por onde passarmos. Pense nisso e tenha um ótimo dia. Pense nisso e tenha um ótimo dia.